Estás obrigado a assistir, não é? E este, amor? E este? Pode ser, é lindo, é lindo. Tu disseste isso do anterior também. Ah, disse? Se disse é porque são os dois lindos. Olha, para me estás a ajudar assim, dessa maneira, mais falta a escalar, pá. Oh, Fátima, então. Carlos, vai lá, vai jogar ou não? Joga, joga, tu não joga. O trunfo é... É ouro, é ouro. Carlos. E os convites. Mas, oh, oh, Fatinha... Diga! Isso não pode ficar por outra vez. Olha, e se eu ajudasse? Não achas que te o despachavas mais rápido? Olha, é uma bela ideia. Por acaso, é sim senhor, é uma bela ideia, Arthur. Sim senhor, se eu não posso escolher os convites de casamento com o humor da minha vida, como é que eu posso jogar as cartas com o amor? Estou cá a ajudar, vá. Venham. Está aqui para este lado. E eu gosto deste. Ah, eu também. Acho que isto é bem bonito. O que é que haja pessoal? E também gosto deste. Não é preciso, amor. O outro estava bom. Estava ótimo. Este aqui está bom. Está quieto. Eu não me mostrei tudo. Está ótimo mesmo. Eu gosto deste aqui. Acho este lindo. Pessoal, o outro não era bom. Malta. Onde que é que você está? Sim. Eu também não sei qual é que haveria de escolher. O que é que são todos tão... Como é que eu ia dizer? São demasiado... Lindos, não é? O meu preferido é este aqui. Estas alianças aqui. Para mostrar a força do nosso amor. Da nossa união. O que é que achas, Fábio? Hã? Dizes nada? Esse por acaso faz-me lembrar o velório da minha avó. Porque ela vendia ouro. E então nós enchemos aquilo com pulseirinhas e joias e coisas. Abelã, eu não quero nenhum velório para o meu casamento. Tem-me... Qual velório? Qual velório? Qual carapuça? O que é que dois sapateiros sabem de convite de casamento? Nada. Eu sou gayspiadeiro. Eu sou técnico de armazenamento. Ok? Tu és fiel da armazenha. Amorzinho, o meu favorito é este. É este aqui das alianças. Achas mesmo? Alguma vez tinha mentir, amor. Hã? Porque eu te menti. Pronto, posso ter dobrado a verdade aqui ou ali, mas... Pronto, já te menti. A verdade, já te menti. Mas agora não, amor. Estou a dizer a verdade. O meu preferido é esse. A sério, amorzinho. É esse. Vais já tu a ver as nossas duas carinhas aqui no meio das alianças. Assim a sorrir. O que é que... Pronto, estás com isso. Hã... Ora ao jogo. O trupe é... Oros. Carlos! Ainda falta o texto, pá. Não vejo que eu não estou inspirada? Não me está sem nada. Pedimos ajuda ao Mariano. Ele é bom com as letras. Por quê? Eu posso escrever muito melhor do que o Mariano. Oh, Fábio. Vai-vos-me desculpar, mas o português e... Tu e o português... Vocês não casam. Está bem, mas eu domino o inglês. É que é o inglês do marketing. Por isso é que eu escrevo muito melhor do que o Mariano. Porque a verdade é que a mensagem tem que vender o casamento. E tem que haver um connecting com a guest. Espera aí, a minha sugestão. Carlos e Fátima... Tenham a honra... Não. Tenham a grandiosa honra de os convidar... Para... O único... O incrível... O maior... E maior... Espetáculo do ano. Oh, é bom. É bom. O que estás? Oh, Fábio. Isto tão cansamento. Não há um espetáculo de circo, não é? Qual é o teu problema, Artur? Qual é o teu problema? Sim, qual é o problema? Eu, por acaso, até gosto. E eu também. Olha, isso é só maldade que está a sair daí da tua boca, sabe Artur? É. Só maldade. Então... Ficam com a mensagem que eu disse. Ficamos. Eu posso elaborar mais e tudo. Não é preciso... Não, não é preciso. É preciso é porque eu quero que ele faça uma coisa assim mais do género. Tipo... Não percam o melhor casamento do mundo. Está bem. Anda cá se queres ver. Anda para aqui. Achas que estava a parecer alguma coisa de uma tona que saíram? Claro que sim. Eita, o final é de tudo gente. Olha, joga a burra em pé. Ah, nem para isso temos gente? Mas já tens burra, amor. Então... Anda escreve, concentra-te. Não, é melhor ajudar. Vá. Espera aí, que se não consigo escrever. Olha, olha o que tu... Aí Bernard, já. Espera aí. Tchau. Tchau.